Como ficar bom nos estudos e ser aprovado no concurso que você quer, no concurso da ESA, da SPSEX, ou em qualquer outro concurso que você quer fazer? Essa pergunta eu tenho certeza que vale mais de um milhão de reais e eu quero te trazer aqui algumas informações pra gente encontrar uma resposta. Será que tem como realmente você se tornar bom nos estudos? Vamos falar sobre isso e com certeza esse vídeo aqui é mais um vídeo importante pra você. O seu trabalho, o seu like, a sua inscrição, não custa nada, cara. Não vai cair o seu dedo se você apertar o like aí. Então, o seu trabalho pra gente fazer, a gente tá trazendo todo dia conteúdo muito massa aqui no canal. E eu só te peço uma coisa, destrói o like aqui e vamos pra mais um vídeo mesurado pra você. Então, Tenente, tem como eu me tornar um bom aluno, ficar bom nos estudos? E a verdade é que sim, é lógico, tem como você ficar bom nos estudos. Assim como tem como você ficar bom em qualquer coisa na vida. E aqui eu quero te chamar pra primeira reflexão. Aliás, a principal reflexão aqui desse vídeo. Como que a gente faz pra ficar bom nos estudos? Essa é a pergunta. Mas vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Como que a gente faz, como que um atleta faz pra ficar bom no esporte dele? Pensa sobre isso. Pensa no vídeo aí. De repente, até escreve no papel o que é necessário pra que um atleta fique bom naquilo que ele faz. Pra que, sei lá, pra que ele chegue num nível olímpico, ganhe uma medalha olímpica, ou seja, sei lá, campeão mundial. O que que um atleta precisa? O que que um empreendedor, um empresário, uma pessoa ali que tá investindo em algum tipo de negócio, o que que uma pessoa dessa tem que fazer pra ficar boa naquilo? Pra fazer o negócio dela dar certo, pra conseguir empregar bastante gente, pra conseguir fazer o negócio dela ter sucesso. O que que essa pessoa precisa? E aí, meus amigos, pensando nessas duas possibilidades, né, do atleta e do empreendedor, o que que essas pessoas precisam pra ter sucesso, a gente chega à seguinte conclusão. Pra ser bom nessas coisas, é a mesma coisa, ou existe um conjunto de características que essas duas pessoas precisam ter e fazer, que o estudante que também quer ficar bom nos estudos, ele precisa fazer. Por exemplo, você acha que um atleta, pra ele ficar bom no esporte dele, ele precisa de tempo? Ele precisa ter bastante tempo? Ou assim, ah, em três meses de preparação ele consegue ficar bom e ganhar um campeonato mundial? Consegue? Não, né? Então, quando a gente para pra pensar nos estudos, é a mesma coisa. Pra você ficar bom nos estudos, você tem que também ter tempo. Então, você aí que tá querendo começar a se preparar e quer ser aprovado em um concurso aí, com três meses de estudo, estudando duas horas por dia. Puta piada! Cara, desculpa, mas eu vou ter te derrubado o teu cavalinho aí, tá? Porque não é assim que funciona. Principalmente pra você que não teve uma boa base, você vai ter que realmente botar tempo aí, botar bastante disposição, tempo pra se preparar. Outra coisa, esse empreendedor aí que tá iniciando um negócio, ele precisa ter perseverança? Ou não? As coisas vão começar a dar certo de uma hora pra outra e no primeiro mês da empresa dele, ele já vai ficar milionário? É assim que funciona? Pra maioria das empresas? Não, né? E pra você que tá estudando, você também precisa ser perseverante? Ou você acha que você vai começar a estudar, vai assistir a primeira aula, já vai entender tudo, já vai conseguir sair e fazer questão aí em nível ITA? É assim que funciona? Não! Sabe qual a conclusão que a gente chega? Que pra ser bom em algo, é praticamente a mesma coisa. Pra você ser bom nos estudos, pra você ser bom nos esportes, pra você ser bom nos negócios, pra você ser bom em qualquer coisa, você precisa de um conjunto de características que é mais ou menos a mesma coisa. Então, pensa aí sobre algum atleta, sobre alguém que você admira, em outra área, que não seja nos estudos, o que essa pessoa precisou fazer? Quais são as características que ela teve? Será que ela não teve que superar diversas falhas? Será que ela não teve que superar, por exemplo, um ambiente ruim? Um ambiente que não era propício pro desenvolvimento dela? E aí você traz essas informações pra o seu ambiente, pra sua realidade. Será que você não tem aí que lidar com um ambiente ruim de estudo? Será que você não tem aí que lidar com a falta de recursos? Mas será que outras pessoas também já não tiveram que lidar com isso e conseguiram superar? Se elas conseguiram, por que você não consegue também? Então, a conclusão que a gente chega aqui, meus amigos, é o seguinte, pra ficar bom nos estudos, você tem que estudar por tempo suficiente, você tem que se dedicar, você tem que ser perseverante, você tem que, na medida do possível, procurar ter contato com pessoas que já passaram por aquilo que você tá passando. No Elitimil, por exemplo, a gente tem as nossas mentorias, é onde a gente tá o tempo todo conversando, toda semana a gente tem reuniões com os nossos alunos pra dar realmente informações, dar dicas, dar ferramentas pra que eles possam superar momentos de dificuldade, que todo mundo passe. Se você quer ficar bom nos estudos, é completamente possível. Agora, não é algo de uma hora pra outra. Assim como você não consegue criar uma medalha olímpica de uma hora pra outra. Assim como você não consegue fazer um negócio de sucesso de uma hora pra outra. A mesma coisa. Então, pra ficar bom nos estudos, você tem que viver o processo. O processo de crescimento. Não acho que tem como pular etapas, que existe atalho, que existe fórmula mágica que vai te mostrar como ficar bom nos estudos. Não vai. Você tem que viver o processo. E a cada falha, a cada derrota, a cada momento que você pensa em desistir, você se alimenta disso e se torna mais forte. É assim que você vai ficar bom nos estudos. É completamente possível. Outras milhares de pessoas já passaram por isso que você tá passando e conseguiu não superar. Agora você precisa viver o processo. Tá bom? Então, espero que tenha te ajudado nesse vídeo aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido legal, tenha sido importante pra você. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E até o próximo vídeo. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.